Esse vídeo é patrocinado pela Rios Games. Jogos de PS3, PS4 e Xbox One é na Rios Games. Link na descrição e usa meu cupom de desconto. E Clash of Kings. Bora jogar junto? Links também na descrição. Então galera, há um tempo atrás eu fiz um vídeo falando sobre os inimigos comuns da saga Resident Evil, que teriam potencial para serem chefes. Vocês curtiram para um caramba o vídeo e foi desbloqueado uma parte 2. É assim que é no canal. Gostou? Tem mais. Então no vídeo de hoje vamos para a parte 2 desse tema. Inimigos comuns que teriam potencial para serem chefes. Mas antes, deixa aquele like épico aí. O like chefe, tá? Não é o like comum não, é o like chefe. E se é novo aqui no canal, se inscreve aí, beleza? E se você quiser celulares tops da Nérfus, link na descrição, beleza? É o primeiro link aí. Bora começar do começo, né rapaz? Com o Resident Evil Remake. No vídeo anterior eu falei sobre um zumbi diferente, né? O Crimson Head. Que bicho horrível, mano. Dessa vez eu tô trazendo aqui uma criatura pior ainda. Que pra mim é uma das piores do jogo, uma das mais feias, saca? Quando elas aparecem, cara, dão um gelo enorme. São as quimeras. Vocês sabem que não só no universo de Resident Evil, mas sempre que uma quimera é citada, vocês já pensam numa fusão de vários bichos, né? Aqui é mais ou menos isso. Elas foram criadas a partir da combinação de genes humanos com o de moscas. E aí jogaram o elemento X também, que é o T-Virus. Geralmente elas são encontradas nos laboratórios e também nos dutos de ventilação. Sua movimentação é normal, nada de muito destaque. Por isso é bem de boas desviarem delas. Pra matar, eu acredito que a shotgun já tá bom demais. Eu fico imaginando se eles tivessem feito uma quimera desse mesmo jeito, mas gigante. Seria um chefe épico, né galera? Pulando pro 2, tem o Lickr. Ele é um dos mais tops também. Eu já expliquei sobre ele em alguns vídeos, então eu não vou me aprofundar muito aqui sobre como ele foi criado e outras peculiaridades. Mas cara, imagina um bicho desses aí sendo um chefe. Precisa nem ser muito grande não. Tá, só um pouquinho. Aumenta só um pouquinho o tamanho dele. Mas colocando num cenário específico, como aquele saguão principal do departamento de polícia, e ele te seguindo e tal, seria muito bom, né? Quem concorda aí? No vídeo anterior, eu citei o Dren Deimo do 3, que seria uma espécie de pulgas infectadas com T-Virus. E vocês concordaram comigo que ele poderia ser um chefe épico. Dessa vez no 3, eu vou citar o Hunter. Fala que esse bicho não tem um potencial enorme. Quando ele aparece é muito tenso, porque dependendo da sua situação, ele pode arrancar sua cabeça com um golpe. Aí meu amigo, volta no save. Bye bye cabeça. Agora, imagina isso, um chefe, mano. Poderia até ser mais de um. Esse aqui eu tirei dos comentários de vocês do vídeo anterior. O Garrador parece um chefe, mas não é. E depois que você enfrenta ele uma vez e descobre seu ponto fraco, aí já fica mais tranquilo derrotar ele. Fica mais de boas. Imagina se aqueles dois Garradores que aparecem mais à frente fossem chefes. Esse cenário seria perfeito. Mas é tão fácil passar disso que nem tem como falar que do jeito que tá, seria um cenário de chefe. Talvez poderia aumentar a vida deles e alguns golpes novos. Aí sim, mano, seria mais complicado e poderíamos sim chamar eles de chefes. E por fim, nós temos o Reaper. Esses inimigos são insetos infectados pelo vírus Uroboros. Eles liberam uma substância que atrapalha a visão dos personagens. O único ponto fraco deles é aquela bolota branca na sua barriga e tem também nas suas costas. É só dar uns tiros nessa região aí que vai aparecer esse ponto fraco. Aliás, eles se parecem com a Quimera, né? E pra ela ser um chefe, seria a mesma coisa que eu citei da Quimera mesmo. Um bicho maior, um cenário adequado e novos golpes. E o que vocês acharam aí, seus amantes de Resident Evil? Quais dos inimigos que eu citei aqui que tem um potencial enorme pra ser um chefe? Ou se tem outro, comenta aí também, beleza? Não se esqueçam de deixar aquele like maroto no vídeo pra ajudar na divulgação. Se é novo aqui no canal, se inscreve aí e me siga nas redes sociais. Todos os links estão na descrição. Então é isso. Um grande abraço. Fiquem com Deus. E até mais. Fui. Tchau.